Prazer, meu nome é Bi Rocha e você está aqui no canal da Renner. Seja muito bem-vindo, você está assistindo a uma série de vídeos chamado Estilo Tá On. Quer aprender alguns truques pra deixar seus looks mais estilosos em segundos? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar quais são eles. Sabe aquele vestido que você olha e você fala assim, hum, dá pra usar de um jeito só, será? Não, não, não. É nessa hora que os truques de styling são seus melhores amigos, porque vão te ajudar a multiplicar os seus looks e fazer você enxergar seu guarda-roupa de uma forma diferente. Você consegue até ter mais criatividade. Os truques são exatamente pra gente usar e abusar deles. Antes de a gente começar, preciso deixar um aviso aqui. Truques de styling são extremamente viciantes. Aqui já estamos com o primeiro look, que tem uma cartela de cores bem maravilhosa, bem clean. Só que, você tá vendo que a camisa, ela tá sendo usada de uma forma. Mas, e se a gente colocar ela em segundo plano? Pensa aí naquele dia que deu uma esfriadinha, você quer colocar um suéter, mas você quer fazer um charminho. Você pega esse suéter, principalmente de uma cor mais divertida, você abotou, fecha todinho os botões. Deu aquela fechadinha? Joga o tricô quentinho por cima, coloca aqui por dentro da calça um pouquinho e puxa exatamente a agulhinha toda pra fora. E pronto, já é uma outra composição. E se você quiser, ainda pode puxar os punhos pra fora e dar uma arregaçada. Truque feito. E aí, você usaria? Você gostou? Sabe aquele vestido preto, midi, que você usa aí nos dias de sol, naqueles dias de calor que você coloca com uma rasteirinha, com um tênis? Já pensou em transformá-lo em uma saia? Se não, vou te mostrar esse truque agora. Você só vai precisar de um ad-shirt. Pega a t-shirt, coloca por cima do seu look. Você pode usar assim, folgadinho, se você quiser. Pode colocar com cinto, mas o que eu quero te mostrar é um truque ainda mais simples, que é o do nozinho. Pega a t-shirt, coloca aqui na altura da sua cintura e faz aquele nó normal. Gente, não tem segredo em nó. É o mesmo nó que você passa e pega a pontinha por dentro do espaço. E pronto. Fica super estiloso. Se você quiser, você pode dar até uma dobradinha na manga ou não. Eu vou usar dessa forma, mas eu vou adicionar aqui alguns elementos. Óculos escuros e bolsa. E assim fica a composição completa. Super estiloso e o seu vestido virou uma saia. Antes da gente ir pro próximo truque, eu já vou te pedir pra se inscrever aqui no canal da Renna. E clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo pra você não perder nenhuma dica, nenhum vídeo, que eu tô com certeza que você não vai se arrepender. E agora, pra esse truque, você vai precisar de uma calça de modelagem mais ampla. Então pode ser uma pantalona, uma wide leg. E aí é super simples. Você só vai precisar dessa habilidade. Esse negocinho aqui que eu vou te mostrar. Vou descer aqui, tá? Dá uma licença. Então ó, aqui a barra da calça é mais ampla. Você vai fazer uma dobradura. Normal, simples. Coloca ela aqui. Viu que já ficou mais afunilada? Aí você vai fazer uma dobrada de calça simples, normal. Só que com essa dobradura feita. Dobra uma segunda vez. Se necessário, dobra uma terceira vez pra ficar mais firme. E quanto mais essa dobradura vai ficando meio desleixadinha mesmo, mais estiloso fica. E o que que acontece? Quando você levanta, você transformou a calça, que era mais ampla, assim. É claro que vai precisar dar uma ajeitadinha. Até ficar da forma como a gente gosta. Agora eu tenho uma outra dica. Pega um elástico assim e você pode colocar por baixo da barra. E aí você pode colocar por dentro da bota. Esconde o elástico e pronto. Você pode usar das duas formas. E o ideal é que você use assim mesmo. Folgadão, tá certo? Esse é o estilo. E aí, gostou? Aprovado? Qual você prefere? Um ou dois? Deixa eu saber aqui nos comentários. Viu? Já acabou. Foi tão rápido, são tão simples, que agora você já pode correr pra fazer os seus truques de styling nas suas peças. Combinado? Mas antes, me conta aqui nos comentários qual foi o seu truque favorito. E se você tiver gostado de alguma peça, que eu sei que você amou, todas inclusive, corre pro site da Renner ou pro aplicativo, que tá tudo disponível lá. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.